E o Grupo Anda Friburgo realiza neste final de semana mais uma caminhada ecológica. O percurso terá 9 quilômetros e quem gosta de curtir a natureza não pode deixar de ir. Salute Alfilô traz as informações. Para quem curte ecoturismo, vai ter programação na cidade neste final de semana. Para falar sobre a caminhada que vai acontecer em Nova Friburgo, eu vou conversar com André Luiz Ricarte, que é presidente do Anda Friburgo. André, o que vai acontecer neste final de semana em Nova Friburgo? Olá a todos. Neste final de semana vai ter uma caminhada de 9 quilômetros aproximadamente, que faz parte do circuito Rota do Mão de Luva, que é o circuito Ecoturismo e Arte, onde a gente vai estar começando de São Pedro da Serra com o destino Alumiar. Qual o percurso, que distância, o que as pessoas vão encontrar pelo caminho nessa caminhada? É uma caminhada íngreme, estrada de chão, saindo da praça, dali do Centro de Informações de São Pedro da Serra, com destino ao Vale da Boa Esperança de Lumiar. Depois a gente segue rumo à Praça de Lumiar. Tem muitas belezas naturais pelo caminho, como é que é? Tem entre elas o mirante, onde as pessoas vão poder apreciar o Vale da Boa Esperança, e também o Poço Belo, que fica no percurso, onde nós estaremos percorrendo. Quem pode participar, e as pessoas que estiverem interessadas em participar, qual procedimento, devem fazer alguma inscrição, como funciona? Sim, o procedimento, as orientações que a gente passa, é recomendável para pessoas acima de 12 anos, por ter subidas e descidas. Essa caminhada íngreme, exige um certo esforço físico. Por ser 9 quilômetros, aproximadamente, a gente pede para que as pessoas levem protetor solar, garrafa d'água, um traje bem leve, tênis, óculos, boné, que são os trajes aconselhados para qualquer tipo de caminhada. Agora, quem quiser mais informações, existe algum telefone de contato? Nós temos um e-mail para contato, que é suicabrasileira, arrobaoi.com.br ou basta ligar 9821-1626, onde eu estarei respondendo qualquer tipo de pergunta. Ok, então, para finalizar, André, faça um convite às pessoas, passando o dia, o horário, mais uma vez, e o local dessa concentração? Bom, o local, o ponto de encontro está marcado para as 10 horas da manhã, em frente ao Centro de Informações de São Pedro da Serra. Dali teremos um alongamento e dali partiremos depois, em seguida, para o Centro de Lumiar, visitando, é claro, as belezas naturais da Mata Atlântica. Então, não perca, domingo, tá? Ok, muito obrigado, André, por suas informações. Então, para quem gosta de curtir a natureza, é uma boa dica para este domingo. Salute ao Filô, para o ZUM TV Jornal.